Pois é, Nicole, esse é o 19º feminicídio registrado no Distrito Federal. Aconteceu hoje por volta, quer dizer, foi descoberto por volta de 9h05 da manhã quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar e também da Polícia Militar vieram para aqui, para essa Chacra 233, nesse apartamento do primeiro andar, porque a informação que eles receberam do local onde a professora Denise Oliveira trabalhava é de que ela estaria desaparecida. Os bombeiros vieram para cá, só que uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho dela, tinha a chave do apartamento. Ela chegou aqui, abriu o apartamento e os bombeiros entraram e já encontraram a Denise morta e também o Adriel morto também, o companheiro Adel Muniz, de 29 anos. Denise tem 30 anos de idade. Ela estava caída no solo e ele também. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, os dois morreram em virtude de objeto pérfuro cortante, provavelmente uma faca. Tudo isso ainda vai ser apurado pela perícia que ainda não chegou no local. Aí, a partir daí, a Polícia Civil foi acionada, a 38ª delegacia foi acionada e os policiais vieram para cá, o pessoal do plantão veio para cá para preservar a cena do crime. Segundo o que foi apurado, Denise trabalha numa escola aqui bem próxima de onde ela mora, trabalha já há algum tempo lá. Ela teria um relacionamento amoroso, não seria casada com esse assassino, com o Adriel. Ela não teria, não vivia com ele. E eles começaram esse relacionamento há cerca de quatro meses e há um mês ela estaria separada. Ela teria terminado. Mas ontem, ele veio para cá e dormiu aqui na casa dela. E por volta de seis e meia da manhã, teria acontecido o crime. As pessoas chegaram a ouvir alguns gritos e aí, depois disso, cessou os gritos. Quando os amigos sentiram falta, ela não foi para a escola. E, em razão disso, eles comunicaram o fato à polícia. Os policiais militares vieram para cá com o corpo de bombeiros. Quando chegaram, então, a cena já estava pronta, ela estava morta. Alguns parentes dela chegaram aqui, vários amigos estão por aqui, parentes estão aqui. Amigos do trabalho, amigos do colégio que trabalham com ela, amigos que trabalharam com ela. A referência dela é das melhores possíveis. Uma pessoa trabalhadora, amiga, não era casada, não tinha filhos. Teve esse relacionamento com esse Adriel por algum tempo. E, infelizmente, culminou com a morte dela. A avózinha dela chegou aqui, eles vieram de Cocauzinho. Ela é natural da Paraíba, né? Mas a família veio toda e morava aqui em Cocauzinho, no entorno do Distrito Federal, próximo a Águas Lindas. Eles vieram para cá, estão todos muito chocados, obviamente, né? A avózinha está sentada ali, recebeu a notícia da pior forma possível. Chegaram aqui para... porque foram chamados para vir para cá. E, quando chegaram, já encontraram essa notícia, a situação de que Denise teria sido assassinada pelo ex-namorado dela. E ele também, depois de matá-la, teria tirado a própria vida. Então, o local ainda é preservado. A Polícia Civil está preservando o local. A perícia ainda não chegou aqui. O Dr. Pablo Aguiar também, que é o delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia, que é a circunstitucional que atende essa área, também não veio para cá. E tudo ainda é muito, muito nebuloso. A história inicial é essa. Mas ninguém sabe, realmente. A motivação se une. Motivação, o não aceitamento do término da relação. Não aceitar o término da relação. E aí, ela provavelmente... Ele veio para cá ontem, conversou com ela, falou, não, então pode dormir por aí. Ele dormiu e, de manhã, ele provavelmente planejou toda a situação durante a madrugada. E, de manhã, ele tirou a vida dessa professora de 30 anos de idade, né, Cori? Tchau, tchau.